Fiquei muito abalado de quinta até hoje, eu fecho o solo e já vem na minha cabeça a imagem da pessoa que sequestrou nós, apontando uma arma na cabeça da minha mulher, na minha cabeça, então, ele dizendo que se a gente fizesse algum movimento, se falasse alguma palavra para outra pessoa, ele iria atirar. Passei quase três horas, duas horas e pouco, dentro do carro. A toda hora, ele dizia que iria nos matar, que iria matar. É uma situação muito difícil, cara. Só a gente que viveu isso para falar o quanto difícil ele é, o quanto você pensa em que vai morrer. Quando eu desci do carro para pegar o dinheiro, os mil reais, ele pegou nos peitos da minha mulher, tocou. Isso eu não sabia até que a gente foi no Chile, já mais calmo, mais tranquilo. E foi ainda mais difícil, porque quase três horas entre a vida e a morte e ainda mais saber que ele tocou nos peitos da minha mulher era uma impotência enorme, gigante. Mas, graças a Deus, agradeço muito a Deus pela chance de estar aqui.